Fala galera vamos para mais um teste aqui agora vamos ver aqui como é que toca né uma super tweet essa aqui é a super tweet da Inno né tem muita gente diz que ela é respeitada né melhor que outras super tweets né tem muita gente que fala e não fala mas eu achei legal o som dela eu vim falar muito bem dessa super tweet e agora sei porquê e vamos testar aqui quadro falante aqui da tarampos né apesar que ele está numa caixa né nem bom estar numa caixa porque essa caixa que está sintonizada para tocar tudo mas como ele está aí nós vamos deixar aí né só para ver o som nos agudos não vai influenciar tanto né só se botasse mesmo a frequência mais baixa vamos deixar a frequência aí da corneta né que é de 5.000 a 18.000 que eu vou mostrar para vocês é os testes viu e o que que você acha qual que vai tocar eu já testei aqui no final do vídeo vou falar para vocês a minha experiência viu vou gravar aqui tudo aqui mas eu já testei interessante nessa fica até o final do vídeo e deixe sua opinião aí o que é que você achou agora vamos mostrar para vocês os cortes aqui eu tava o som aqui ó eu vou botar aqui perto de longe costa de coisa aqui uma chavinha aqui para gente ver qual peça que tá tocando e aqui gente vou mostrar para vocês o corte né que eu estou usando aqui ó aqui é um processador tarantos né vou mostrar para vocês o corte aqui ó áudio vamos lá em crossover né tá aqui no canal um né vocês podem ver aqui hpf né que é o começo do corte né pelo menos aquele processo de 5.000 e o lpf tá de 18.000 né tudo 24 bt tô mostrando para vocês aqui a prova aqui é como é a frequência da super tweet né se baixar mais esse corte aqui vai entrar na frequência do tipo grave esse gravar e toca se não me engano de 40 até 20.000 seu botar e fica desigual demais mas aí a frequência da super tweet é para fazer esse teste só vai funcionar assim né então vamos lá mostrar para vocês eu sou aí e deixa seu comentário aí vai deixar seu comentário não esqueça lá E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.